Alô, alô, galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Então, pessoal, gostaria de informá-los que o vídeo da semana passada, nosso Namastê Responde, tem uma plaquitinha por aí, se puder achar. Aê! Muito bom, obrigada! Namastê Responde! Eu corrigi o áudio, acabei de publicar aqui no evento. Então, vocês podem ver lá no evento. Eu acho que fica melhor o vídeo assim. Vamos testar. Sim. Namastê Responde, galera, da semana passada de colesterol e... Raktamoksha. Eu corrigi o áudio de colesterol, que estava péssimo. Horroroso. Bom, e hoje o nosso tema de psicologia védica vai estar mais presente aqui na nossa sessão. Fala, Zezão! Bem-vindo aí, pessoal, que está mais uma vez comparecendo ao nosso Namastê Responde. Enquanto o Namastê enrola para que as pessoas entrem no canal, entrem no nosso domingo, uma da tarde. A princípio, eu vou estar, sempre que a internet e meu tempo permitir, publicando essa sessão de hoje, às quintas e aos sábados, no nosso canal youtube.com.br Tiago Namastê. E como eu falei, a gente hoje vai falar principalmente sobre psicologia védica. A primeira pergunta é voltada, a pessoa não quis, digamos assim, que fosse de outro nome dela, mas a primeira pergunta é sobre meditação, cultura védica, mente e racionalidade. O título vai ficar alguma coisa nesse sentido lá no youtube. Então, assim, a primeira coisa é falar sobre como a nossa cultura enxerga o indivíduo. A gente, com o renascimento, com o humanismo, lá em 1500, 1600, na cultura ocidental, a gente teve um processo de tirar o ser humano de dentro da explicação religiosa, católica, para se transformar em um ser humano que era calcado principalmente através da razão. Então, o que a gente chama de iluminismo, no século XVIII, XVII, tem lá o Locke, essas coisas, fez com que a gente acreditasse que a gente tem a nossa razão como principal elemento dignificador da nossa existência humana. E a frase clássica, ou pelo menos o slogan da nossa modernidade, é Códito ergo sum, que normalmente é traduzido como duvido, penso, logo existo, mas penso, logo existo é uma péssima tradução para essa frase em latim, porque o Descartes estava ali numa questão filosófica importante de como ele garantia que a razão era o instrumento final da justificação da existência humana, no sentido de ser o principal guia ao nosso comportamento. E ali tinha o demônio que podia, digamos assim, fazer com que ele errasse, que ele se enganasse, etc. Nessa época do Descartes, a cultura, digamos assim, cristã, católica, ainda estava muito forte dentro da filosofia. Isso só vai, digamos assim, ser exterminado, em um certo sentido, mas com Nietzsche mesmo, quando ele vai falar, olha, a gente não tem mais a necessidade do Deus dentro da filosofia. Então, fala-se muito daquela frase assim, Deus está morto, mas não foi no sentido finalmente da espiritualidade ou da religiosidade, foi no sentido da filosofia. Filosoficamente, a partir daquele momento, não era mais necessário o Deus para explicar nada dentro da filosofia, porque foi se construindo esse paradigma da racionalismo e de outras coisas. Então, na nossa cultura, o indivíduo é formado a partir da razão, antes a razão era dada por Deus. Mas depois de um tempo, ele deixou de ser dado por Deus, porque o Deus morreu na filosofia. E as pessoas tinham a capacidade de construir o contrato social do Locke, ou qualquer coisa que seja disso, a partir de seres humanos racionais que pensavam e que, por pensarem, por serem racionais, eram capazes de serem indivíduos. E esses indivíduos eram capazes de construir a sociedade. Essa sociedade era construída a partir de contrato. E aí não precisava mais da igreja, não precisava mais religião. Não precisava mais de nenhuma recorrência a argumentos teosóficos, teológicos ou qualquer coisa que seja. Então, a nossa cultura, hoje em dia, ainda vive dentro desse paradigma. Porém, o novo bordão nabaxístico é Atmaergosum, que é para explicar um pouco a perspectiva da cultura védica, da meditação e da importância de observar a mente como não sendo necessariamente você. Então, dentro da cultura cristã, o tema do renascimento não era um tema proibido. Dentro da cultura católica, lá depois de 300 ou qualquer coisa assim, depois de Cristo, a ideia de que a gente tem reencarnação foi banida e que ficou com a ideia de que só Cristo, de alguma forma, reencarnou. Mas as pessoas normais, digamos assim, quando morrem, não reencarnam mais. elas ficam esperando o juízo final. O espiritismo não vê isso dessa forma, ainda que o espiritismo seja uma doutrina cristã, ela não está dentro do catolicismo. E dentro da cultura védica, a nossa alma é um processo que reencarna e que a cada vida ela assume um corpo diferente como uma roupa. Normalmente, quando a gente está, tipo, lá comendo aquela macarronada, tudo bem que ela seja ayurvédica, etc., a gente tem aquele molho de tomate, aquilo bate na roupa branca e de repente você fala ah, me sujei. Só que não foi exatamente você que se sujou, foi a sua roupa, mas mesmo assim você se identifica com essa roupa e você fala ah, me sujei. Da mesma forma como a gente se identifica facilmente com a roupa ou com o carro, por exemplo, está dirigindo o carro, aí o carro bate, aí você fala bati, como se você tivesse batido você, não exatamente o carro. Então, a gente se identifica com a roupa, com o carro, com um monte de coisa e inclusive com esse corpo. Dentro da cultura védica você não é esse corpo, você é a alma que está, digamos assim, abrigando esse templo, abrigando esse corpo nesse momento. E na medida em que você tem uma capacidade de praticar mais atividades meditativas, isso não significa só lá ficar no Himalaia, ou um... Atividades meditativas significam a capacidade de você observar a tua mente de uma maneira clara. Ou seja, o fluxo de pensamento, o fluxo de sentimento, o fluxo no teu dia a dia, do que você vivencia é um fluxo através da sua mente, não exatamente você. Se vocês quiserem mais informações para isso, tem uma coluna lá no meu canal que é cultura, psicologia, psicoterapia, védica, alguma coisa assim, que tem umas 10 playlists lá, pouquinha coisa assim, só uns 100 vídeos, falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas o ponto é que na cultura védica você é fundamentalmente o divino, o espírito, a alma, a atma. E não exatamente a sua mente, certo? Não exatamente a sua racionalidade, que é o tema que a gente está falando da cultura ocidental do Códito Ergo Sum, ao, digamos assim, contraste com a cultura oriental que a gente está fazendo essa brincadeira do Atma Ergo Sum. Ainda que Atma não seja uma palavra no latim, mas vamos nessa. Então, a ideia é que na cultura védica, na medida em que você começa a ter alguma prática de yoga, não no sentido só de você fazer asana e fazer pirueta, mas assim, por exemplo, se você é um artista circense, se você é um surfista, se você é um musicista, qualquer atividade que te deixa num estado contemplativo e aquele momento é de silêncio, no sentido, claro que você pode estar lá tocando piano, mas assim, existe calma, existe paz, existe tranquilidade, existe centramento. Esse lugar onde o tempo e o espaço desaparecem como coisas definidas, diferentes de você e cria-se um grande imenso espaço de união, de equilíbrio, de equinanimidade, esse é o espaço de yoga, esse é o espaço de samadhi, esse é o espaço que a tua mente dê, fica equinânime e você perde a concepção de que você enquanto Tiago, você enquanto Namastê, você enquanto quem quer que seja, é um ser separado do universo. E a partir dessa prática, a partir desse lugar que eventualmente acontece com a gente olhando o mar ou a gente vendo um pôr do sol ou qualquer coisa nesse sentido, que a gente tem essa clareza do qual é a nossa verdadeira existência, que é a alma, que é o divino, que é esse estado de não separação, não separatividade entre a nossa existência e a existência completa. É claro que o corpo da gente continua sendo separado do computador, da cadeira, do qualquer coisa que seja, mas o ponto é que a vivência naquele instante é uma vivência mais relacionada à nossa capacidade de estar bem com a gente mesmo. Então, nesse momento, a nossa gravação ao vivo no Facebook deu pau, vamos voltar lá porque o pessoal do Facebook não está nos vendo. Faz parte da nossa tecnologia que, às vezes, bom, não funciona. Vamos voltar aqui ao vivo e continuando, conectando. Força lá, internet, você consegue. Força! Então, 3, 2, 1. Estamos de volta, galera. Namastê, responde. Falando sobre psicologia védica, o vídeo anterior caiu. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente está num corpo e aquele corpo, a princípio, a conexão cai e a gente tem que reencarnar num outro corpo, numa nova conexão, num novo vídeo. Então, dentro da psicologia védica, esse espaço que é da nossa capacidade de vivenciar as coisas no dia a dia, está dentro de um corpo, está dentro de uma conexão. E quando essa conexão se perde, a gente tem que fazer uma nova conexão, a gente tem que acessar de novo um lugar onde a gente se identifica com uma matéria. Porém, o objetivo maior desse vídeo aqui é mostrar que quando a gente pratica meditação, seja na forma do que a gente falou, de meditação, na forma do yoga tradicional, ou artes plásticas, ou música, ou qualquer coisa disso, a gente tem uma capacidade maior de observar a nossa mente como sendo diferente da gente. Esse é o ponto fundamental do que a gente está falando aqui agora, que é observar o fluxo de pensamentos na nossa mente, observar o fluxo de sentimentos, de sensações, de emoções na nossa mente, sem que a gente se identifique diretamente com elas. Perceber do tipo irritabilidade está passando no meu sistema, ciúme está passando no meu sistema, frio está passando no meu sistema, desconforto está passando no meu sistema, mas não exatamente você é aquilo. E esse é o grande propósito da prática de asana e do yoga. A gente tem uma ideia hoje em dia de que asana é você virar acrobata e ficar lá fazendo negócios esquisitos e tal, que nem um fakir, mas o ponto todo do yoga na forma de asana é treinar o seu corpo a enfrentar situações de, digamos assim, desconforto, onde você mantém o foco da tua vivência naquele momento no fluxo de prana, na tua respiração, na tua mente, para você aprender a vivenciar o desconforto confortavelmente. E na medida em que você aprende a vivenciar o desconforto confortavelmente, você tem a capacidade de, na sua vida, no dia a dia, fazer yoga enquanto o carro bateu, enquanto você chutou a parede, enquanto alguém está gritando comigo. Não estou dizendo que você vai conseguir fazer isso a cada instante o tempo todo, mas essa é a ideia da prática. Oi Nélia, namastê. porque a gente quando está fazendo yoga nesse sentido mais espiritual da coisa, não importa se você está em cima de um match de yoga ou se você está conversando com uma pessoa no banco e você, de alguma forma, está querendo desganar ela, mas você observa, é minha mente que está querendo desganar ela, não tem nada a ver com o assunto. A princípio, eu tenho que arranjar um jeito de, mesmo a minha mente está irritada e está querendo explodir a bomba ali em termos, você está ali concentrado em manter seu fluxo de prana na sua respiração, no seu corpo, na sua mente. Certo? Então, a meditação não é só uma coisa que você faz para ficar tranquilo meia hora do teu dia. Meditação é como se você limpasse o borrão de pensamentos, emoções e processos turbulentos emocionais da tua mente para que você tivesse clareza desse Atma Ergosum, ou seja, de que a sua alma, a minha alma, a alma de todo mundo, é uma centelha divina e é a partir desse lugar que a gente deve, digamos assim, estar no olho do furacão das nossas emoções e das nossas sensações e dos nossos quereres e do nosso ego. Não é que a gente tenha que ser absolutamente contra o nosso ego, a gente só deve observar que o nosso ego não necessariamente sempre leva a gente para lugares, digamos assim, maravilhosos e fantásticos no nosso dia a dia. Então, a ideia da meditação, do yoga, da psicologia védica, é mostrar que por detrás da nossa racionalidade existe um processo mais confiável de fincar a nossa existência. Esse processo pode ser chamado de alma, de atma, de burushá, de o que for, mas o ponto é que existe uma possibilidade de a gente estar num estado divino de presença. Esse estado divino de presença significa estar em paz, estar centrado, estar tranquilo. Se você não quiser usar a palavra divino, deixa fora, não faz diferença. O ponto é esse estado de centramento, tranquilidade, harmonia, é de onde a gente deve observar as nossas emoções, sentimentos, sensações, e a partir dele ter uma ação no mundo. E não no meio do vendaval, no meio do tsunami, no meio do caixote, achar que a nossa racionalidade é o instrumento adequado de governar as nossas ações. Então, esse vídeo vai ser um vídeo bastante emblemático nessa caminhada da psicologia védica, porque ele está estreando o bordão Atma Ergosum, que vai ser assim repetido várias vezes. Então, a gente fecha esse primeiro. Namastê, responde, namastê, Dari. A gente vai agora para o nosso segundo vídeo. Oi, Francine, namastê, galera toda bombando, namastê. Curta a página no Facebook, Tiago Namastê, e acompanhe as transmissões ao vivo em Tiago Namastê.